Teria sido melhor ir ver o Pelé. Estou quieto. Agora tudo o que acontece, o culpado sou eu. Mão inteligente, o culpado sempre sou eu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. E eu sempre sou o culpado de tudo. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Salve aventureiras, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Quiral e hoje eu trouxe aqui essa pilha de livros para a gente trocar um XP sobre os mais variados processos de tradução que a gente tem na nossa língua, no nosso idioma. A tradução literal, a portuguesamento, localização e essas variadas formas que a gente tem. Antes de eu entrar no episódio em si, eu preciso fazer uma ressalva. É óbvio que esse vídeo, esse episódio, ele não é um curso sobre tradução. Eu não sou linguista, não sou tradutor profissional, não trabalho com isso. O que eu vou fazer aqui é uma troca de XP, de elementos de conteúdo que eu já busquei de maneira amadora, mas busquei para maior entendimento, para compreensão. Então, não é o objetivo aqui nem fazer críticas pesadas em cima das outras traduções que a gente vê por aí. E também não é o objetivo de dar um curso sobre isso. O objetivo é a gente trocar XP. Depois que você assistir o episódio, a gente pode trocar ideia sobre isso aqui na descrição, lá no nosso Discord, no Instagram. A ideia é sempre essa, é a gente refinar o XP sobre a área. Então, vamos lá. Esta ressalva feita, eu vou entrar aqui agora nos tópicos. No início, a ideia é como que funciona esse processo de tradução. Dentro do que eu levantei, do que eu entendo desse trabalho, a gente tem basicamente três modelos. Você pode fazer uma tradução literal, que é a conversão direta de um idioma para o outro. Fez a conversão direta, é uma tradução literal, o pé da letra, uma tradução objetiva, você vai fazer a tradução literal. Uma outra alternativa é você aportuguesar o termo, né? Aportuguesamento, é uma adaptação linguística de uma palavra estrangeira para o português. E a terceira forma é quando você decide localizar, é o termo, né? Essa palavra-chave, esse jargão, localização. O que significa isso? É quando você faz uma adaptação que busca tornar o significado culturalmente relevante e linguisticamente compreensível. Agora, a gente vai destrinchar os três. Então, vamos começar. A tradução literal, eu vou dar alguns exemplos aqui de RPG. Imagina que você tenha lá um treasure chest. Como que você poderia traduzir isso de maneira literal? Baú de tesouros, né? Essa tradução é uma tradução direta. E porque a gente tem a palavra baú em português, a gente tem a palavra tesouro em português, então você consegue fazer uma tradução direta sobre isso. Um outro exemplo, mais um já acho que é o suficiente, é quando você tem um arqueiro, ele tem na mão o quê? Arrows and bow and arrows, né? E você faz a tradução literal, a tradução direta, que é o quê? Arco e flechas. Essas palavras não são aportuguesadas, elas já existem no nosso idioma, você está simplesmente fazendo um trabalho de tradução literal. É uma tradução direta do significado, mantendo o significado original do que tinha ali. Beleza. Uma outra alternativa, uma outra estratégia é a escolha do aportuguesamento. Eu vou dar um exemplo aqui no esporte, né? Muito clássico, que é o futebol. E ele vem de onde? Ele vem da palavra em inglês. O futebol, o esporte, começou até onde se sabe, na Inglaterra, né? E lá na Inglaterra ele é chamado de futebol. Se fosse ser feita uma tradução literal, seria alguma coisa como pé-bola, né? Pé-bola, assim como o jogo de totó, né? O futebol de mesa, é chamado de pé-bolim, né? O pé-bolinha, na verdade. Aí virou pé-bolim. Pé-bolinha, tem lugar que chama de totó e tal, mas beleza. Mas não é assim que a gente conhece esse esporte. A gente chama ele de futebol. E foi escolhido um aportuguesamento. E essa é uma estratégia de escolha quando você não encontra uma tradução literal legal, não há uma tradução literal adequada, ou se entende que aquela palavra em inglês está tão enraizada no cenário que você está inserindo, que é mais adequado se fazer ao aportuguesamento. Ela não existia previamente, não existe essa versão, né? O aporte não existia aqui. E aí se optou, na época, por manter o contexto, a sonoridade parecida e adaptou para o nosso idioma. Vale a ressalva de que a gente tem no Brasil... Isso aqui é um mapa, né? Nem sei se é o melhor representante dos nossos diferentes dialetos tupiniquins, né? Dos nossos diferentes dialetos no português brasileiro. Mas vale a ressalva que esse E no futebol, ele, em várias regiões, ele vai ser engolido, né? A maioria das pessoas fala futebol, futebol. Você come esse E. Tem lugar, tem região que vai falar, o povo daquela região vai falar o E, futebol. E beleza, mas a escrita está dentro das raízes do nosso português. E quando a gente vai fazer a localização? A ideia da localização, como eu falei, é quando você leva em conta a cultura daquele lugar com melhor entendimento. E a abertura desse episódio, ela começou com a clássica frase Era melhor, teria sido melhor ver o filme do Pelé, né? Que é a versão brasileira. Se você não sabe, a expressão original na série do Chaves, ela era Teria sido melhor ver El Chamfle. O que que é El Chamfle? É um filme de comédia no México, que era estrelado pelos próprios atores do Chaves, né? O Bolanhos, o Valdez, essa galera que faz o Chaves que fez esse filme. Esse filme era muito conhecido no México. Era uma piada interna também, né? Deles, porque eram eles mesmos que participavam no filme. Mas os tradutores do Chaves no Brasil entenderam que se você colocasse essa tradução direta, né? Literal, não haveria uma compreensão aqui. Nós não entenderíamos direito essa piada. Ficaria uma piada sem sentido, né? Uma expressão perdida. Então, eles optaram por usar o Pelé. Teria sido melhor ver o filme do Pelé. Lembrando que o Chaves é uma série dos anos 70. O Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo em 1970. Tricampeão, né? Era o primeiro país tricampeão da Copa do Mundo Mundial. Então, tava muito famoso. O Pelé era conhecido inclusive no México, né? Era conhecido... A Copa do Mundo foi no México. Tem isso também. E todo esse peso tomou... Fez os tradutores da versão brasileira tomarem a decisão de colocar essa imagem. Porque vai ficar muito mais marcante. O povo vai entender muito mais o contexto por trás, né? E esse jargão funcionou tanto. Essa localização é um exemplo tão bem feito, né? De um sucesso tão grande que a gente... Não sei você, mas eu que acompanhei o Chaves, a galera que acompanhava a série passa a usar essa expressão de forma genérica. Pra quando você não tá satisfeito e você queria tá fazendo outra coisa. Aí, às vezes, você... Ah, vou jogar bola. Aí tá chovendo. Tá lameado. O jogo tá ruim. Você pensa... Pô, teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Em qualquer situação. Ah, vou numa cachoeira. Ele tá entupido de gente. Tá ruim lá. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Então, esse jargão, ele entranhou em boa parte do público que acompanhava o Chaves. Mas, na época, anos 80, final dos anos 80, anos 90... Não sei hoje, né? Se você tá ouvindo aí, você é público novo, tem 20 anos ou menos. Talvez você nem conheça essa expressão. Mas foi uma expressão de sucesso na época. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de caso, ainda não do RPG, que eu acho bem... É... Bem exemplar, né? Um exemplo bem... Bem significante para o que eu tô dizendo aqui. Eu não sei se você já leu, mas eu recomendo. É um livro muito legal. Eu chamo Conto da Aya. Eu comecei a ler o livro. Ainda não acabei. Tô lendo ele junto com outros monte de livros ao mesmo tempo. Mas eu já vi a série. Eu já vi todas as temporadas que tem disponíveis da série. E nesse livro... Eu não vou dar muito spoiler, tá? Eu vou resumir aqui para o episódio não ficar gigantesco. Mas, em resumo, ele se trata de um golpe de estado que rola nos Estados Unidos. Eles transformam num estado novo chamado de Gilead. Onde o mundo tá passando por um problema de fertilidade. E aí, as mulheres que são férteis, elas são transformadas em aias. E essas aias, a aia principal do livro, a personagem principal, o nome dela é retirado dela nesse novo modelo de organização, né? O nome dela é retirado e ela passa a ser chamada de Offred. E de onde vem esse novo nome que eles dão a ela? Ele vem de Offred, né? E cuja tradução poderia ser Do Fred. E por que isso, né? Por que Dor Fred? As aias, em geral... E aí, são várias aias, né? Todas elas são Off, mas o nome do governante, do comandante delas. Então, é uma ideia... Olha como é que a ideia aí é marcante no livro, na história, né? Você remove o nome da pessoa e ela passa a receber o nome de quem a domina, né? De quem a controla, de quem a comanda no modo de escravização da pessoa. Isso é muito pesado. Só que a galera que fez a tradução na legenda da série optou por não se comprometer e não mexeu. Continuou Offred. E aonde foi o rasgo, né? Onde deixou uma rachadura nesse entendimento? Muita gente, a minha mãe inclusive, não captou esse detalhe. Então, conversando com a minha mãe que estava acompanhando a série mais ou menos, na mesma época que eu um dia fui conversar com ela, ela não tinha sacado que Offred significava isso. Será que a melhor opção seria colocar do Fred, do João, né? Do comandante? Talvez. O que eu posso dizer, eu não vou entrar nesse mérito de tradução, né? De qual seria a melhor decisão, mas o que eu posso dizer é que ao não se comprometer, ao não entrar nesse mérito, você perdeu ali entendimento. Então, eu vou trazer aqui exemplos agora para o RPG, do RPG, para a gente trocar um fispê, né? Vale sempre aquela ressalva do começo. Eu não tenho o objetivo aqui de criar uma, apontar o dedo, criar uma crítica, mas a gente refletir sobre isso, a gente trocar ideia, né? Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer são dos clássicos goblins, né? No inglês. Essas criaturas, não existe no português uma tradução literal, né? Ela vem das origens de cultura celta, coisa na Europa, né? Leste Europeu e tal. E a gente não tem no nosso folclore aqui esse tipo de criatura. Então, o que se pode fazer? Muita gente pode não mexer, deixa goblins do jeito que escreve, né? Do jeito que escreve em inglês, que eu não gosto, né? Mas o que você poderia fazer? O pessoal da HarperCollins, né? A tradução do Senhor dos Anéis na HarperCollins, optou por usar gobelin, né? Colocando ali um E. Eu vou deixar um asterisco ali com dois pontos. Eu não sei se é a melhor escolha, mas tem gente que critica que isso veio da raiz francesa, que não compreende nada. O que eu posso dizer aqui? Para quem já é do RPG, quem já está entranhado no Dungeons & Dragons, ou no Senhor dos Anéis, no mundo da fantasia, talvez gobelin já tenha se deparado com isso em outros locais. Você pode entender, mas muita gente não, né? Mais uma vez eu resgato, por exemplo, a minha mãe que pegou para ler O Senhor dos Anéis, uma vez ela leu gobelin e ela não fazia nem ideia do que era. Então essa crítica aí, foi a melhor escolha? Não sei. Mas no meu caso, eu prefiro por usar em mesa o Duende, né? Muitos trabalhos, muitos livros e muitos trabalhos usam essa adaptação, essa localização. E para quem torce o nariz, já teve um colega que torceu o nariz com essa escolha, né? Ao invés de usar goblins, a Duende, eu lembro sempre, porque ele torceu o nariz e eu dei esse truco, né? Ele é fã da Marvel, gosta de quadrinhos, sempre falou do Duende Verde e ele nem sabia que o Duende Verde na versão original é Green Goblin. Então é um exemplo já de uma escolha muito famosa, inclusive, de uma opção por localizar o Goblin. E os Duendes são muito mais conhecidos na nossa cultura, no nosso folclore aqui do Brasil, de Portugal. São opções muito mais conhecidas. Eu tenho certeza que a minha mãe, lendo Duende em algum lugar, ela vai imaginar rapidamente e muito mais fácil do que o Goblin, né? Sem o conhecimento prévio de Dungeons & Dragons. Porque Duende é muito mais entranhado na cultura brasileira do que Goblin no público não-RPGista. Beleza. Um outro exemplo de polêmica, e esse é muito polêmico, é o tal do Bugbear, né? Que na tradução do Dungeons & Dragons, 5ª edição, foi escolhido o Bugurso. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. E vem de bug, né? Que é, significa alguma coisa no inglês antigo, de assustador, monstruoso. O próprio Bugbear já foi descrito em literatura inglesa antiga como uma criatura que é meio ursoide, assim, assustadora, que espreitava na floresta e assustava crianças. Então, ao não ter uma tradução direta, a gente não tem exatamente essa criatura aqui. Mas o aportuguesamento ser terrível, né, você não vai... Tem gente que já falou, ah, poderia usar inseturso de forma alguma, né? Porque Bug não vem de inseto. Mas o aportuguesamento também não vai trazer nenhum entendimento. Então, é bem provável que uma alternativa melhor seria usar alguma coisa como um bicho-papão ou urso-papão, que a gente tem aqui. Eu, quando criança, ouvi um monte de história, o bicho-papão, urso-papão... Então, poderia usar alguma coisa, sim, né? Não vou entrar aqui, mais uma vez, no médio de qual é a melhor opção. Não sei qual é a melhor opção. É pra gente refletir, trocar ideia e amadurecer e refinar o XP, né? Por fim, eu vou trazer a última polêmica, que é o Hopling, né? O Hopling, pra quem não sabe, no Dungeons & Dragons original, ele veio como Hobbit, né? Veio escrito Hobbit. Mas aí, em 76, 1976, a empresa que tinha os direitos de toda a literatura Tolkieniana, ela entrou num processo contra a TSR e o Gygax se viu obrigado a trocar o nome. E ele optou por trocar por Hopling, que também era usado no Senhor dos Anéis, né? Rolfling vem de onde? Qual é a etimologia? Rolf, em inglês, significa metade. Ling é usado como nosso inho, né? Ronaldo, Ronaldinho, lá é usado como diminutivo de palavras. Tem esse Ling lá. E aí, você usa quando algo é menor. Em muitos casos, você pode usar isso. Então, uma tradução literal poderia ser metadinha, né? Alguma coisa assim. Mas isso é o quê? É a forma genérica como alguns povos humanos chamavam os Hobbits, né? Isso veio, por exemplo, foi criado pelos Dunedain, que eram um povo alto. O Hobbit tinha lá metade do tamanho deles e eles chamavam ele de Hobbit. Depois, isso se tranhou e outras pessoas chamavam ele de Rolflings, né? Então, como que você poderia traduzir? Metadinha é a melhor escolha, né? A Martin Fontes optou por usar pequeno no livro dela. Eu tenho um livro. Foi o primeiro livro que eu li do Senhor dos Anéis, lá no começo dos anos 2000. E era um pequeno. Quando não usava Hobbit, né? O povo que não conhecia, eles são os povos pequenos. São os pequenos. Um pequeno. No lugar de Rolfling, né? Em Portugal, ele foi traduzido como metadílio. Que é o mais literal ainda, né? Do Rolfling. Mas no entendimento do português de Portugal, funcionou. Eu acho que aqui também a gente poderia entender metadílio, né? Mas foram escolhas. No Dungeons & Dragons 5ª edição, a tradução veio pequenino. E eu não acho que nenhuma delas está errada, né? Existem alternativas? Existem. Você pode usar miudinho, miúdo, povos miúdos, todas elas. Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Eu te convido para fazer uma reflexão. Se você pegar as versões do Senhor dos Anéis, nem pequeno nem metadílio são traduções de Hobbit, né? Que é o nome da raça ou o nome do povo, se você preferir. Elas são traduções de Rolfling, que naquele cenário, Terra-média, era a forma como os povos que não conheciam os pequenos, né? Os miúdos, não conheciam os Hobbits, chamavam eles. Então, Rolfling não é nome da raça. Rolfling é pequeno. Então, se você chama o Elfo de Elfo, né? Será que não seria legal eles terem nome próprio? O Rolfling acabou se entranhando. O Gygax fez um improviso ali no meio do processo e seguiu vida. E isso acabou ficando no chassi do Dungeons & Dragons. Mas se você avaliar, nos cenários de D&D, eles sempre vão ter o seu nome, né? Em Dragonlance, por exemplo, que é uma série que foi publicada, um cenário publicado para a D&D nos anos 80, tem até a série de livros. Eu estou terminando de ler o primeiro. Eles são chamados de Kender, né? É o nome deles. Mas se você pegar a Mistara, o cenário clássico de Dungeons & Dragons dos anos 80 e começo dos anos 90, eles são rim, né? No material que foi publicado com o chassi de D&D, quinta edição, Adventures in Middle-earth, eles usam, eles têm os direitos de usar. E usam o Hobbit, que é o nome que até o próprio Gygax usava originalmente. Então, vale essa reflexão, né? Se você está aí com o seu cenário caseiro, de repente planeja um nome legal para eles, o nome do povo, né? Tem tantas opções legais, Silfo. Enfim, eu estou usando Gnomo, mas também estou pensando sobre isso. Mas essa é a ideia, né? Essa é a ideia desse episódio. Eu vou fazer aqui algumas considerações irais para a gente trocar um superfinal. Na minha humilde opinião, eu acho que não se comprometer é a pior alternativa. A pior alternativa que você pode fazer é não traduzir, é deixar em inglês, né? Eu resgato o exemplo do conto da Aya, de como você deixa rachaduras, fraturas na compreensão de parte do seu público, principalmente a parte do público que não é refinado no inglês, que não vai captar, e você perde entendimento. Aí tem gente que fala, ah, como que poderia ficar Winterfell, né? Winterfell já está analisado no público, não sei, né? E, na verdade, o que eu posso falar é que eu não sou perito em tradução. Não sei qual seria, mas o fato é que, mais uma vez, resgato a minha mãe que assistiu a série. Ela não faz nem ideia do que significa Winterfell, né? Então, quando você faz esse trabalho, você ajuda a uma maior compreensão para aquele público. Então, compreender a etimologia e o contexto cultural é fundamental. Isso é fundamental, porque isso vai te permitir a tomar decisões conscientes, como era melhor ter ido ver o filme do Pelé, que foi um sucesso, um exemplo de sucesso. Isso permite a gente tomar decisões conscientes. Mas, mais uma vez, não sei qual seria a melhor tradução para Winterfell ou localização. Não sei. Tem gente que faz doutorado nisso. Tem gente que trabalha, especializa nisso. Então, mais vale para a gente trocar esse XP. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente. Comente aqui no canal, comente lá no nosso Discord. Vamos trocar ideia. Vem no Instagram trocar ideia. Vamos trocar ideia sobre isso, porque o grande objetivo do canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.